Para quem não me conhece, o meu nome é Thailane, eu sou enfermeira obstetra da BMQ Parteiras Profissionais e esse é mais um programa Conversa com as Parteiras, certo? No programa de hoje nós iremos falar sobre amamentação, um tema que causa muito receio. Assim, na grande maioria das mulheres causa receio, porque muitas de vocês têm o desejo de amamentar, mas também se depara com dificuldades, com problemas, com os pitacos, os palpites, então nesse programa de hoje nós iremos falar especificamente sobre dor na amamentação. Será que é normal? Então, hoje nós queremos desmistificar essa afirmação para vocês e queremos que vocês saiam daqui dessa live com a mente transformada, entendendo que não é normal sentir dor na amamentação, mas nós iremos falar muito, destrinchar esse tema, falar muito sobre isso, certo? Então vamos lá, alguém aqui já ouviu essa frase? Amamentar dói mesmo, é normal sentir dor para amamentar, tem que sentir dor até calejar, então será uma grande interrogação aí, certo? E o nosso objetivo, como eu falei aqui hoje, é mostrar que isso é um mito que infelizmente é muitas vezes propagado e que muitas vezes leva mulheres ao desmame precoce, ainda mais em um país em que o desmame precoce é quase que banalizado, né? Então é insustentável para uma mulher conseguir amamentar por um mês, dois meses, três, dois, seis meses, dois anos sentindo dor, né? É quase que inviável, ninguém é masoquista, ninguém é sadomasoquista para ficar ali aguentando aquela situação por muito tempo, tá? É insustentável. Não é o meu objetivo aqui dizer que a amamentação é um processo fácil, porque a gente sabe que não é, especialmente no início, né? Onde tem o cansaço, tem a privação de sono, tem engurgitamento por conta da apojadura, né? Tem um bebê que está aprendendo a mamar, bebês eles sabem sugar, eles têm um reflexo de sucção presente, né? Não é atoa que eles chupam o dedinho dentro da barriga da mãe, porém eles não sabem mamar, né? E a mãe, principalmente quem está passando por isso pela primeira vez, também está experimentando uma nova vivência. Então a mulher também precisa aprender a amamentar, certo? Então jamais dizer que a amamentação é um processo fácil, tá? Mas também não é para ser sofrido, não é para ser algo que a mulher permanece sentindo dor ad eterno, certo? Então eu queria falar, né? Que é importante, o que é importante? Que você tenha conhecimento. Conhecimento para saber lidar com as situações, com os desafios da amamentação, né? Nem que seja para poder pedir ajuda. Identificar que determinada situação não está normal. Se não está normal, preciso de ajuda de alguém, vou chamar ajuda, vou buscar ajuda, certo? Isso é fundamental para frear o avanço de problemas, porque na amamentação uma coisa acaba desencadeando outras coisas, né? Começa às vezes com engurgitamento, com uma pega errada, aí vai para uma fissura, de uma fissura vai para uma machite, daqui a pouco vai para o amicesso, né? Ou então abre porta para candidias e mamária, um esvaziamento inadequado da mama, um engurgitamento pode levar a uma obstrução de ducto e assim vai. Então tem que frear o processo no iniciozinho, certo? Para evitar que os problemas eles só cresçam, parece bola de neve, né? Então é importante que você saiba que sentir dor de forma persistente durante a amamentação não é algo normal, tá? É um problema para você e para o bebê também, porque às vezes tem mulheres que acham que o problema está só nela, né? Assim, só ela que vai estar sentindo a dor e pronto, mas não é. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas por que eu falei de dor persistente na amamentação? Porque existe a situação de desconforto ao amamentar no início da amamentação e existe a situação da dor persistente durante a amamentação. E aí agora eu quero falar para vocês, né? De forma... Como é que vocês podem diferenciar uma e outra situação de forma prática? Certo? Então, para muitas pessoas, principalmente aquelas que têm um limiar de dor mais baixo, a dor, na verdade, ela já vai ser... Ou o desconforto, na verdade, ele já vai ser um tipo de dor também, tá? Mas tem algumas diferenças que podem facilitar o entendimento de vocês ou a percepção de vocês em relação a se aquilo é dor mesmo ou se trata de um desconforto. Então, vamos lá. O que seria esse desconforto no início da amamentação? O desconforto está relacionado a três situações que acontecem, principalmente nos 30 primeiros dias da amamentação, assim como também nos períodos de salto, né? Saltos de desenvolvimento e picos de crescimento, tá? Saltos de crescimento e picos de desenvolvimento, é o contrário. Então, o que que acontece? No desconforto, é normal que a mulher sinta a tração da mama, tá? Para vocês terem noção, o mamilo, né? O mamilo e a areola de uma mulher, ele cresce quase três vezes quando o bebê dá a primeira sugada, quando ele suga. E até ele conseguir arrumar, vamos dizer assim, o mamilo e a areola dentro da boquinha dele, tá? Então, é normal que nesse momento do plug, né? Em que o bebê faz a primeira sucção ali, a mulher ela sinta e dá até uma, ui, né? Dá um pulinho assim, um mini pulo na cadeira onde ela estiver sentada, certo? Tanto que essa é uma das coisas que geralmente a gente pergunta à mulher quando a gente coloca o bebê, ajuda as quérperas, né? Coloca o bebê no peito. Na hora que ela sente isso, aí a gente pergunta. É tração que você está sentindo ou você está sentindo dor? A sensação de que o bebê está mordendo é algo do tipo, não, é tração. Pronto, então vamos observar se vai persistir, certo? Aí já estou adiantando um pouquinho, mas voltando. A primeira situação que é normal sentir por que acontece esse desconforto é a questão da tração que o bebê faz. Tem até uma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, para vocês terem noção do tanto que o mamilo e a areola se transformam, né? Vamos dizer assim, dentro da boquinha do bebê. Não sei se vocês vão estar vendo, mas pelo YouTube está aparecendo, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. O mamilo, ele fica, o mamilo e a areola, porque é importante ressaltar isso, o bebê não tem que sugar só o mamilo, né? O mamilo e a areola, eles crescem cerca de três vezes. Então, aqui a gente tem a primeira figura, a primeira imagem, né? Antes do bebê abocanhar e quando ele abocanha, na terceira imagem, né? A primeira imagem da segunda linha, ele dá a primeira sugada e aí o mamilo ainda não se ajeitou, não formou o bico com o mamilo e a areola dentro da boca do bebê. E a última imagem é quando o mamilo e a areola já estão posicionados no local certo, lá em direção ao céu da boca do bebê, né? Ao palato e aí a pega já ajustou, certo? Então, é como se já tivesse feito o plugue que eu falei. E isso dá a sensação do, né? Ai, senti aqui a atração. Além disso, tem a questão também de que tem o engurgitamento da mama, né? Principalmente no período da apojadura, que acontece ali 48 horas, 72 horas após o nascimento do bebê, vai acontecer a apojadura. Então, tem essa sensação dolorosa em toda a mama. Justamente porque a mama está ali toda demaciada, tem um inchaço, né? Tem o aumento do volume da mama, isso causa incômodo também. E além dessa situação, tem a questão também de que a pele do mamilo e da areola precisam se adaptar a um uso que eles nunca tiveram, né? Quem nunca amamentou e quem já amamentou, mas está amamentando novamente, né? Depois de um determinado tempo. Então, a pele da areola e do mamilo precisam se adaptar à umidade, certo? Ao atrito, né? Que tem e também até um processo mesmo de descamação que pode acontecer. É até esperado por conta dessa umidade que a areola e o mamilo, a pele deles, precisam se adaptar, certo? Então, são três situações. A atração, o engurgitamento e a adaptação à umidade, né? E ao uso frequente, certo? Então, isso leva ao desconforto. Só que esse desconforto, ele dura em torno de 30 a 60 segundos. Então, 30 a 60 segundos ali do início da mamada, a mulher sente aquilo ali e depois adapta e ela... Não, não estou sentindo mais nada, está tranquilo. Ótimo, certo? Então, isso é o que caracteriza o desconforto do início da amamentação, que isso sim a gente considera como normal, tá? Mas aí, o que acontece? Você começou, a mulher começou a amamentar, sentiu ali o incômodo, sentiu aquele desconforto, que para algumas pessoas, como eu falei, pode ser já considerado uma dor, dependendo do limiar de dor que essa pessoa tem. Mas aí, ela observa que passou 60 segundos, passou um minuto e a dor, ela persiste, né? E aí, o que ela tem que fazer? Observar se é a pega e o posicionamento que estão corretos. Que na maioria das vezes, nem cerca de 90%, na verdade, das vezes, vai ser a pega e o posicionamento que não está adequado, certo? E aí, o que ela tem que fazer? O que a mulher tem que fazer? Desplugar o bebê, tá? E reposicionar ele, colocar ele novamente no peito, certo? Isso é o que tem que ser feito. Por quê? Porque se a mulher, ela persiste, isso aí vai gerar outros problemas. Principalmente, a famosa fissura, tá? Então, é importante que haja essa correção quando a mulher identificar que a dor está persistindo por mais de 60 segundos, certo? Uma outra questão. Queria contar um caso, na verdade, para vocês, né? Recentemente, teve uma gestante que a gente, que eu fui fazer uma consulta de pós-parto, e aí ela estava com o mamilo nesse processo aí, né? Na verdade, tinha um pouco de fissura, porque, enfim, o processo lá de colocar o bebê para mamar não estava dando muito certo. E aí, estava machucado, lesionado, o mamilo dela. E ela estava morrendo de medo de colocar o bebê no peito. Eu falei para ela, se a gente colocar o bebê no peito e ele pegar corretamente, ela, né? Era uma menininha, é uma menininha. Se ela pegar corretamente, vai ficar tranquilo. Não vai, você não vai sentir dor. E aí, ela ficou assim, meio reticente, né? Mas confiou no que eu falei para ela. E aí, a gente fez o preparo da mama, né? Ela estava em plena apojadura, então a mama estava daquele jeito, quadrada, né? Como eu falo, toda deformada. E aí, a gente foi, fez compressa, fez shake, fez massagem, fez a extração do leite da região da areola. E depois, a gente posicionou o bebê no peito. E aí, quando colocou e o bebê plugou certinho, aí ela ficou assim, ela falou, né? Ai, estou sentindo incômodo. Aí, eu perguntei, é atração ou você está sentindo como se ela estivesse mordendo? Aí, ela, é atração. Aí, eu, então, bora observar. Passou o período inicial ali, pronto. Aliviou e ela não sentiu mais dor. E ela abriu um sorriso de um lado ao outro e ficou, nossa, realmente não está doendo, não. Quando pega certo, não dói. Aí, é isso mesmo. Quando pega certo, não dói. Você só acreditou agora, né? Que você colocou o bebê no peito. Porque você não estava acreditando quando eu falei. Ela deu risada, né? Então, assim como ela, a gente já teve a oportunidade, né? De orientar outras mulheres também, outras gestantes que estavam com o mamilo machucado. Ou mesmo no início, sem estar machucado, né? E o bebê pegou corretamente e a mulher não sentiu dor na hora da pega, certo? Por conta do pega e posicionamento correto. Então, isso é muito, muito importante. E eu queria ressaltar que a gente... O ideal é que a gente aprenda isso, é que as mulheres aprendam isso durante a gestação, né? Justamente para quê? Para que não seja necessário corrigir a situação já no... Quando o problema já estiver instalado, certo? Então, idealmente, né? A gente precisa buscar essa orientação sobre a implementação ainda na gestação, certo? Mas tem gente que pensa assim... Tem que doer para calejar, né? E o problema é aquilo que eu falei lá no início, que o prejuízo da dor persistente não é só na amamentação para a mãe. Não é só para a mãe, né? É para o bebê também. Por quê? Eu vou explicar aqui os principais motivos. Como eu falei, 90% das dores relacionadas à amamentação estão associadas à pega incorreta. Quando o bebê, ele pega de forma errada no peito, ele não consegue extrair o leite que ele precisa para se nutrir, para se hidratar, certo? Para crescer, engordar, se desenvolver, tá? Por consequência, ele vai passar mais tempo no peito, né? Então, ali, aquela arela, aquele mamilo que já precisa se adaptar à questão da umidade vai precisar de mais tempo ainda para que isso aconteça, né? Porque o bebê fica ali plugado muito tempo, sugando aquela região, tá? Com a região ali, deixando aquela região úmida, certo? E aí, ele não consegue extrair o leite, ele vai ficar mais tempo, né? A mama vai ficar mais susceptível a lesões e também ele não consegue se alimentar, não consegue esvaziar o peito adequadamente, certo? E aí, o que que acontece? Existe uma proteína chamada fator de inibição da lactação. A sigla dela é FIL, F-I-L, tá? Esse fator de inibição da lactação é um processo de proteção do nosso corpo. O objetivo dele é dizer assim, o peito está cheio, não produza mais leite ou então o peito vai estourar. Essa é a mensagem que ele envia para o cérebro. E esse fator de inibição da lactação, a FIL, a proteína FIL, ela geralmente fica mais ligada à parte mais gordurosa do leite. O leite, ele é composto, né? É rico em água e todos os nutrientes que o bebê precisa e também tem gordura, certo? E aí, essa gordura, a parte mais gordurosa do leite, ele geralmente fica aderida nos alvéolos. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui de como são os alvéolos. Aqui, na verdade, já estou falando da mama engurgitada, mas isso aqui são os alvéolos, né? A mama sem engurgitamento, a mama com engurgitamento. O leite, ele é produzido nessa região, né? Na região das glândulas ali, tá? E aí, fica ali dentro dessas bolinhas. Para quem está no Instagram, né? Não está vendo pelo YouTube. Então, é como se fossem caixinhos de uva, tá? É cada uvinha ali, né? Dentro de cada uvinha, o leite é produzido. E aí, essa gordura, ela fica mais próxima da borda da gordura. Ou da uvinha, tá? Do alvéolo. O que que acontece? O fator de proteção ou o fator de inibição da lactação, que é a proteína fio, ele fica mais próximo da parte da gordura. É como se ela tivesse afinidade pela gordura do leite. E aí, quando o bebê, ele suga e não consegue extrair o leite adequadamente, o que que acontece? Fica ali na parte gordurosa e a proteína fica lá também. Então, a mensagem que ele fica mandando constantemente para o cérebro é o peito está cheio, não precisa produzir. O peito está cheio, não precisa produzir. Pense nisso a longo prazo. Aí, vem o desespero depois de um tempo, porque a produção caiu. Por que a produção caiu? Por que está percebendo que não está havendo uma produção adequada de leite? Porque o bebê não está sugando adequadamente. Se o bebê não suga adequadamente, né? Além da dor que a mulher sente, o peito não é esvaziado adequadamente. Se o peito não é esvaziado adequadamente, o organismo vai entender que não precisa produzir maior quantidade ou não precisa produzir mais, certo? Então, todas essas questões estão envolvidas no fato de a mulher amamentar e estar sentindo dor. Como consequência de uma pega incorreta. Então, não é só a mulher, ah, não, eu aguento, eu aguento, eu aguento. A lágrima está descendo ali e eu aguento. Gente, não adianta, não adianta ficar insistindo em amamentação com pega incorreto por você e pelo bebê também, né? Porque se o bebê não ganha o peso adequado, daqui a pouco chega no pediatra, ah, o bebê não ganha o peso adequado. Vamos ter que iniciar a fórmula, né? E aí vem todas as consequências relacionadas ao fato de que o bebê não vai receber o melhor leite que tem, que é o seu leite, tá? Isso aí a gente não pode discutir, não estamos falando aqui de, ah, eu vou amamentar ou não vou amamentar. Não é essa questão. O que a gente está falando é que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Isso é comprovado pela ciência, tá? Então, é importante que vocês saibam disso, tá? E saibam que se tem dificuldade na amamentação, por favor, precisa corrigir. Se for a pega, precisa corrigir, porque está ruim se a gente não fizer a correção necessária, tá? E aí eu falei que 90% das vezes a dor na amamentação está relacionada à pega incorreto, certo? E os outros 10%, tá, Elane? Está relacionado a quê? Os outros 10%, na maioria das vezes, está relacionado a algum problema realmente que já está instalado. Seja o engurgitamento mamário sem o manejo adequado, tá? O engurgitamento mamário sem o manejo adequado pode levar, por exemplo, a uma mastite, certo? O que é a mastite? É um processo inflamatório e às vezes também infeccioso. Então, às vezes também há a presença de bactérias, né, que entram, na grande maioria das vezes, entram por lesões que estão ali abertas na mama. Então, por exemplo, as fissuras, né, pode ser porta aberta para bactérias que vão se parar lá dentro da mama e provocar a mastite, certo? E a principal questão que leva a mastite é o leite represado, é o leite parado, né? O leite que não conseguiu ser extraído pelo bebê ou que não foi extraído através, por exemplo, da ordem, certo? Então, o que a gente precisa fazer se a mulher desenvolve a mastite? Precisa de tratamento, tá? Na grande maioria das vezes vai precisar de medicação, uso de antibiótico, certo? O que caracteriza a mastite, é importante que vocês saibam, a mama, ela geralmente fica vermelha, toda vermelha, certo? Aqui nessa figura a gente consegue visualizar. Dentro da mama ali tem, geralmente, é um bocal dela que está com esse processo inflamatório, tá? Tem dor, e a dor geralmente é na mama inteira, não é uma dor localizada, certo? Tem o calor, né, o local, a mama, na verdade, ela fica quente mesmo. E além disso, tem febre e calafrios, por exemplo, tá? Então, começou a mama a ficar vermelha de forma generalizada, tá doendo, tá quente, você teve febre? Por favor, não deixe as coisas evoluírem, procure atendimento o mais breve possível, certo? Pode ser numa unidade hospitalar, pode ser de ser um médico de sua confiança, enfim, quem te acompanhou no parto, busque atendimento, certo? Porque uma mastite que não é tratada adequadamente, ela tem grande chance de evoluir para um abscesso mamário. Um abscesso mamário é um problema ainda maior e que, na grande maioria das vezes, representa a fim da linha para a amamentação, certo? É importante dizer que, quando a mulher tem mastite, é importante que ela continue amamentando, né? Não vai passar nada para beber ali, não vai ingerir bactérias, né, não vai ingerir sangue, pus, se tiver, enfim. É importante que haja o esvaziamento da mama, o esvaziamento, seja pela amamentação ou seja pela extração, né, com a bombinha, o ordenha, é fundamental que haja a retirada do leite. Porque lembra que eu falei que o que provoca muitas vezes é o leite que está represado, parado? Pois é, então, para poder ajudar a melhorar, né, faz parte do tratamento da mastite o esvaziamento da mama. Como eu falei, seja pela amamentação, seja através da extração, certo? Do leite através da ordem, né, ou manual, ou mecânica, enfim. Além disso, outra situação que também pode provocar dor na mama, né, é a obstrução de ductos. Certo? A obstrução de ductos, você percebe como a mama, geralmente, num determinado local da mama, fica ali um ponto, uma bolinha dura, como se fosse um módulo, tá? E a dor também é local. Essa dor, ela, diferente da mastite, né, ele fica ali localizado em determinado ponto, tá? Tem uma figurinha aqui de uma obstrução de ducto. Além disso, a dor que a mulher sente na hora da amamentação é como se fosse uma dor em agulhada, como se estivesse enfiando uma agulha mesmo no mamilo dela. E isso é provocado por quê? Porque em determinado ponto do trajeto ali, o leite, ele tá querendo sair e não consegue passar, porque tem uma rolha atrapalhando o local, a saída, né? Então, e o bebê tá sugando, tá fazendo vácuo ali, tá fazendo pressão. Então, a dor é grande, tá? A mulher vai sentir essa bola, essa bolatinha dura ali no local da mama, dor naquele local, vermelhidão pode ter também ali naquele local. Às vezes, você vai conseguir até visualizar uma listrinha parecendo bem fininha, parecendo um fio de cabelo, né, na direção ali, indo em direção ao mamilo. Essa listrinha pode ser avermelhada, pode ser rocheada e, em algumas situações, não são todas, então não fico esperando aparecer para poder dizer, ah, realmente é obstrução de ducto. Pode aparecer ou não uma bolinha na ponta do mamilo, certo? E essa bolinha é uma bolinha de leite, né? Às vezes, uma bolinha, geralmente, é uma bolinha branca, tá? Precisa de tratamento também, né? Geralmente, você vai fazer isso na própria casa, sob a orientação de algum profissional, mas precisa haver essa desobstrução para evitar que aquilo ali também evolua para outros problemas, como, por exemplo, uma chite, tá? Outra situação que também pode levar à dor durante a amamentação é a candidíase mamária, certo? A candida é um fungo que vive no nosso corpo, né? Trato gastrointestinal, trato genital, mas também aquele famoso sapinho, vocês, provavelmente, vocês sabem, né? Aquelas manchas brancas, placas brancas que aparecem na boquinha do bebê, certo? E isso pode ser transmitido para a mãe também. A imunidade da mulher está baixa, né? E aí, pode ser até uma troca, na verdade, né? Até a própria mãe pode passar para o bebê também. E por isso que o tratamento da candida, ele deve ser conjunto, deve ser de mãe e bebê, tá? Justamente para que não haja contaminação cruzada um do outro. Os materiais, todos os materiais, utensílios que foram utilizados, que o bebê utilizar, precisam ser esterilizados também para evitar que o ciclo continue, que a candida continue o processo de contaminação da mãe e do bebê, tá? E quais são os sintomas, Thelaine, relacionados à candidias e mamária? Os principais sintomas são dor em agulhada também nos mamilos, certo? A dor no mamilo, essa dor, ela é muito característica, muito próxima de areola e mamilo, certo? Então, tem dor em fisgada, em agulhada, tem vermelhidão, a pele do mamilo, ela fica em uma tonalidade diferente, ela fica mais sensível, mais fina e mais propensa também a fissuras, certo? E as fissuras da candidias, geralmente, é uma fissura mais difícil de ser tratada, porque ela é até mais profunda, né? Ela é circular na base do mamilo ali, certo? Então, se por um acaso começou a sentir que o mamilo está sentindo essas dores em fisgada, na hora que o bebê mama, está sentindo coceira no mamilo, o mamilo às vezes fica com esses aspectos também de bolinhas esbranquiçadas, né? De placas esbranquiçadas, ou então está vermelho, está sentindo queimação no mamilo, às vezes até na água, na hora do banho, a água caindo no mamilo, né? Já incomoda muito a mulher. Procura atendimento o mais rápido possível. Certo? Justamente para que isso não evolua para essas situações mais graves, mais críticas das fissuras que podem ser provocadas por conta da candida, tá? Tem o tratamento medicamentoso para a mãe e para o bebê, tem também outras alternativas, como lesioterapia, que também podem ser utilizadas, certo? Tem também uma quarta situação, que é mais rara, mas quando acontece é muito ruim também, que é o fenômeno de Reynolds, ou o fenômeno de Renault, enfim. Essa situação é uma situação muito dolorosa, geralmente acomete os mamilos também e tem a ver com mudança brusca de temperatura, por exemplo. Esse fenômeno não acontece somente nos mamilos, tá? Acontece, por exemplo, às vezes nas mãos, nos pés, né? O que caracteriza? Além da dor, e aí falamos especificamente do mamilo. O bebê terminou de mamar, o mamilo fica esbranquiçado, certo? Fica branco desse jeito aqui, né? Por que que isso acontece? Existe uma vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos que irrigam a região do mamilo, eles, por algum motivo, eles ficam mais fechadinhos, né? Ficam ali constritos, que a gente fala. E aí isso impede a circulação local. Se não há circulação local, por esse motivo, fica com essa característica assim esbranquiçada. E depois de um tempo, esse mamilo, a circulação vai voltando, e esse mamilo ele tende a ficar bem vermelho, tá? Então, isso é o que caracteriza esse fenômeno, certo? Precisa também de acompanhamento, né? Infelizmente, muitas vezes não é identificado precocemente. Às vezes os profissionais confundem com a candidíase, até porque os sintomas são parecidos, por conta da doenha agulhada, né? Que a mulher sente. Mas, quando ele é identificado oportunamente, né? De forma correta, há também como tratar, seja por questão de postura, de questão de observação da pega do bebê, às vezes algumas medicações que a mãe precisa usar, certo? E alguns cuidados que ela precisa ter em relação à amamentação, certo? Então, essas são as outras situações que podem levar às dores na amamentação e que também precisam de atenção, precisam de cuidado. É importante que a gente freie a situação logo no início, certo? Não deixe a situação piorar para que você possa buscar ajuda. E essa ajuda que eu falo não necessariamente é uma ajuda de uma consultora, por exemplo, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não tenho condições, não tenho dinheiro para poder pagar uma consultoria de amamentação. A gente tem os bancos de leite também, certo? Que são locais que oferecem ajuda, oferecem suporte à mulher, oferecem orientação. E na grande maioria das vezes eles estão vinculados a hospitais. Então, se por um acaso é uma situação que a mulher vai lá buscar ajuda, orientação, e o profissional que está lá, o profissional que está lá, vê que é algo que precisa de encaminhamento para um hospital, já encaminha a mulher para o hospital. Diversas vezes quando eu estive, quando eu estava na atuação a nível hospitalar, nos hospitais que eu trabalhei, chegavam mulheres que estavam com queixa, encaminhadas pelo pessoal do banco de leite com a queixa que precisava de uma avaliação médica. E aí a mulher avaliada e prescrito tratamento e orientada, enfim. Então, é buscar a ajuda que você pode buscar. E no caso, ou é através da consultoria de amamentação, ou é através de um profissional do banco de leite, né? Que pode, que oferece esse serviço e pode trazer orientação também, certo? Então, um jeito errado é você ignorar, tá? Um jeito errado de lidar com a amamentação, com a dor da amamentação, é você ignorar essa dor ou achar que você dá conta dela sozinha. Não vá por esse caminho, porque a tendência vai ser que você saia no prejuízo e o seu bebê também, certo? Seu corpo lembra que a dor é uma sinalização do seu corpo de que algo não está certo. Se não está certo, busca ajuda, não deixa as coisas piorarem, certo? Corrigir o que está errado sozinha, se você achar que dá conta, se é, por exemplo, uma questão da pega que está incorreta, você consegue agir sozinha, haja, tá? Mas se é algo que você precisa de atenção hospitalar, atenção de um profissional, vai lá atrás de ajuda. Então, resumindo, tá? Para finalizar aqui nosso processo. Antes de colocar o bebê para mamar, o que você precisa fazer? Observar a consistência da mama e observar principalmente a consistência da areola, certo? Se a areola estiver rígida, o que você vai fazer? Fazer shake. O shake, para quem não conhece, é você pegar a mama, imagina que a mama, as mamas estão aqui na minha mão, e balançar a mama, chacoalhar mesmo a mama. Geralmente, a mama vai estar pesada, cheia, então você não vai aguentar fazer isso por muito tempo, não, tá? Você pode fazer conjuntamente, pode fazer assim também, pode pegar uma mama só e fazer um movimento, né? Com a mama, depois a outra mama, e pode ter também a ajuda de alguém, tá? Seu companheiro, enfim, pessoas da rede de apoio, pessoas que te ajudem, né? Coloca ali, segura a mama e chacoalha mesmo. Esse chacoalhar da mama é importante, é legal por dois motivos. Porque ele vai ajudar o leite a ficar mais fluido, tá? Vai sair daquela, de uma consistência que ele tem, geralmente, que é gelatinosa. E também vai ajudar a misturar a parte líquida com a parte gordurosa do leite, certo? Então, para um bebê, principalmente RN, né? Recém-nascido, ali nos primeiros dias, que ainda não tem uma sucção tão forte, tão vigorosa, Isso é legal, isso é interessante. Para que haja essa mistura aí, né? Da parte líquida, da parte água com a parte da gordura. Que lembra que eu falei que a gordura, ela fica mais concentrada na parede do alvéolo? Então, se a gente chacoalha, a gente acaba misturando, né? Essas duas partes aí. E, além disso, a gente ajuda também a misturar o fio, ou a fio, né? Que é a proteína, que é o fator inibidor da lactação. Então, ele vai misturado ali no leite, o bebê vai sugar e essa proteína também vai ser, né? Vai ser eliminada, vamos dizer assim, do peito. Ela vai sair do peito, a quantidade dela vai diminuir e seu corpo vai entender o quê? Opa! O fator de inibição está baixo, então a gente precisa produzir mais leite, certo? Então, fazer o shake é algo bastante interessante, tá? Então, fez, observou como é que está a varéola, está rígida. Vamos fazer o shake. Se tiver necessidade, pode colocar, antes de fazer o shake, pode colocar com pressa gelada, principalmente no período da cojadura, tá? Fez o shake, fez massagem, extraiu um pouco de leite da areola, da região da areola. Eu falo um pouco, mas lembrar que esse é um pouco. É a quantidade que for necessária para o seu bebê, para o peito ficar macio, para a areola ficar macia e o seu bebê conseguir mamar. Não precisa ficar, ai meu Deus, mas eu estou desperdiçando leite. Calma, o seu organismo vai entender que precisa produzir mais se houver necessidade. Mas não tenha medo, então não tenha medo de deixar a sua areola flexível. Eu sempre mostro isso aqui, o bebê, se a areola estiver rígida, na hora que o bebê vai fazer a pega, ele não consegue fazer a pega. E aí ele vai só para o bico, se ele fica só no bico, vai ferir. Então a gente faz massagem, faz o shake, faz a massagem e extrai para quê? Para ficar assim, ó, molinha, certo? E aí quando fica molinha, aí sim o bebê consegue fazer a pega adequada, a pega correta, fazer a extração adequada do leite, consegue se nutrir, você não tem dor porque a pega está correta e todo mundo fica feliz, certo? Então, observe essas questões, tá? Antes de pôr para mamar. Colocou o bebê para mamar, né? Vai observar o que você sente. Se sentir o desconforto que passa nos primeiros 30 segundos, no máximo 60 segundos, ótimo. A pega está correta, observa como é que está a pega, né? E segue a amamentação. A dor persistiu por mais do que 60 segundos, vamos observar se a pega ou o posicionamento precisam ser ajustados. Se for, vai desplugar o bebê. Vai desplugar o bebê como? Vai puxar, né? Ali o bebê até... Não, gente. Lembra que o mamilo já cresceu. Mamilo e arela já cresceram, já estão três vezes maiores do que o tamanho. Assim, né? Considerando quando está correta a pega. Mas já está no tamanho maior. Aí você ainda puxa mais um pouco. Isso aí vai ser receita para fissurar a pele do seu mamilo e a pele da sua arela. Então, para poder tirar o bebê do peito, como é que a gente faz, Thailane? Introduz o dedo, ó, o dedo midinho no cantinho da boca aqui. Ou, às vezes, até puxa, assim, um pouquinho o cantinho da boca do bebê. Ou, então, introduz mesmo o dedinho lá pelo cantinho. Para quê? Para quebrar o vácuo. Para sair aquele vácuo ali. Igual abrir saco de café a vácuo, né? A gente não dá aquele cortezinho aí, enche de ar e fica mole? Pois é, mesma coisa em relação a como tirar o bebê do peito. Jamais puxando, sempre introduzindo o seu dedo ou puxando o cantinho da boquinha para poder abrir ali, tirar aquela pressão, aquele vácuo que está ali, tá? E evitar que seu mamilo, né? Sua arela sejam ainda mais tracionados, certo? Então, percebeu a dor. Durou mais do que 60 segundos? Todos provavelmente pegam posicionamento errado, tira o bebê e posiciona o bebê novamente, tá? Se por um acaso a pega está correta, né? Está tudo ok ali em relação a pega e posicionamento. E mesmo assim você continua sentindo coisas estranhas, né? Então, vermelhidão na mama, dor na hora que está amamentando em agulhada, né? Ou então a dor em um ponto específico, certo? Coceira, ardor nos mamilos, presença de nódulo, mamilos branquiçados, tudo isso aí significa outras alterações. O que a gente precisa fazer? Não podemos continuar com esse problema, né? Buscar avaliação profissional o mais breve possível, certo? Buscar ajuda para corrigir a situação, para evitar que os problemas se agravem, certo? Que a bola de neve, ela cresça, tá? Eu queria pedir a vocês para compartilharem essa live com outras pessoas, outras mulheres, né? Gestantes ainda, ou mesmo puérperas que estão aí no início da amamentação, que vão se beneficiar dessas informações aqui, certo? Quem ainda não está inscrito no canal, pode se inscrever, tá? A gente está com novos projetos para esse ano e o objetivo, um dos nossos objetivos é alimentar o canal do YouTube com informações mesmo, mais uma fonte de informações para vocês.